Manda uma olá aí, Guedes Borracharia Bananal Fala aí Não, mas eu gosto lá pra mim ver Olha aí, ó Fala com ele, ele tá te vendo do outro lado Você tá vendo ele? Aí é tu, ele tá te vendo do outro lado lá Manda uma olá aí pra ele Guedes Borracharia Bananal Fala aí, um abraço Dá pra não fazer filme, dá, né? Dá Dá É Quer beber uma coca? Olha o pico dele Quer beber uma coca, Zeno? Tu bota uma antozinha assim pra misturar Olha aí, ó Não, patrão, além de tu botar uma coca Eu quero uma antozinha assim Dá pitu Vou pegar o coca Pega só, aí ó, leva lá Não, calma Se tu oferecer, é claro que tu tem, mano Porque quando eu ofereço pro meu patrão Eu tô prontinho pra pagar Calma Vai dar uma olô pro Gaia de novo Ah, pra ele mandar uma olô pro Gaia Ele vai tá vendo tudo isso aí, o Guedes Lembra o campo aí, bota aí O outro Gaia tá vendo Vai botar o bonizinho ali Bota o quê? Um real de pitu É de cangueira não Tu vai dar só isso aí É, só a coca mesmo Boa Deixa eu ver se eu tenho, mano Eu aceitava Acho que eu tô saindo Não tem mais não Não tem lá no rabo da pitu Zerei É Então eu vou dar uma dica Tá indo pra onde? Pra onde? É O posto banho não Fazer? Trabalho lá, sou o gerente do posto Tu é o quê? Do posto? Gerente Eu comprei o posto Tu não sabia não? Não Tu não sabe o que eu comprei o posto banal não? Não Danos O posto banal é meio É Tive com vontade de comprar aqui Essa ilhazinha banal Dá com vontade Ganhou na Mega Sena, foi? Não sei Como tu quer saber como que eu arrumei Mãe, como comprar isso aqui? É Tive com vontade É É O PIB Ó �ở É Ó Ó Ex Tchau, tchau.